Música Durante o dia de hoje, a gente nunca se lembrou de fazer o governo do 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 governo. Música História repete, projeito desmitificação, sai fale remitificação. Nunemos, presidente do comitê, 12 de novembro, Gregorio Saldanha Teten, parabéns Timor-Leste, inclui ex-comissário CAC Nebea Teten, momento certo no oportuno para unificar visão e libertação povo. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, Jemén.